Neto é militar do exército E desde o início ele falou, né, que se fosse pra gente ficar junto eu teria que acompanhá-la aí pelo Brasil afora, né Vocês podem perguntar pra quem quiser A Natália de hoje é uma pessoa muito melhor porque tem uma pessoa que me inspira a ser melhor, né, todos os dias Mas é o que eu falo pro Neto A gente se mesclou muito, né, hoje eu sou muito dele, ele é muito de mim A Natália de hoje é uma pessoa que me ensinou